Há semanas brigando aí na região dos 20 e 24 mil dólares o Bitcoin agora está diante de uma resistência importante que se rompida pode fazer o Bitcoin buscar os 30 mil dólares mais uma vez meu nome é Wellington Silva eu sou um entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vai fazer análise completa do Bitcoin desde os gráficos maiores até os menores vou mostrar para você o que esperar a partir desse momento caso essa resistência esteja rompida e como você pode se posicionar nesse momento se você vai ter lá no canal e gosta do meu conteúdo já deixa o seu gostei se você é novo aqui no canal se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito já se inscreve aqui embaixo ative o sininho das notificações para você não perde nenhuma das análises aqui do canal e assim lucra da melhor forma possível então quer saber como entrar no Bitcoin num momento como esse de consolidação em dúvida Bora para o vídeo de hoje pronto pessoal caixou no gráfico semanal do Bitcoin aqui a gente consegue ver todo esse movimento semanal de baixa que a gente passou aí nos últimos meses Bitcoin chegou a cair a gente pegar um range aqui de movimento de baixa de 70% de queda né então por 70% de queda desde o topo anterior e agora a gente vem tendo algumas semanas de recuperação o que pode levar o Bitcoin aí de volta aos 30 mil dólares talvez aqui 34 no máximo que é a região de existência importante tá aí aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem se posicionar no momento como esse vamos começar aqui tração do seguinte na primeiro a gente tem uma tendência de baixa formando-se aqui formada na verdade no gráfico semanal então essa tendência de baixa aqui e provavelmente vai ser respeitado o preço do Bitcoin não deve passar acima dela antes de uma nova correção então pegando aqui essa linha de tendência de baixa colocando aqui o gráfico no diário olha só como ela tá aqui então ela é marcada é formada por esses dois tubos anteriores ok e o preço do Bitcoin está um pouco distante dela ele pode vir buscar aqui justamente a região dos 30 32 34 mil dólares no máximo é principalmente se ele seguir a esse movimento então se ele continuar subindo de forma lenta Bitcoin vai justamente buscar essa região dos 30 tá é justamente o que esse caminho que tá fazendo leva é onde o caminho que tá fazendo leva que é os 30 mil dólares justamente na linha de tendência do gráfico diário então cara se você quer analisar Bitcoin que analisar a criptomoedas sempre leva em consideração esse conceito das linhas de tendência porque se o preço tá seguindo um determinado ritmo de movimento ele deve buscar uma determinada linha de tendência um determinado suporte na resistência naquele ritmo tá então se o Bitcoin seguir esse ritmo os 30 mil dólares é o alvo agora o que é que pode acontecer nesse meio do caminho enquanto ele tá aí nesse ritmo de vagarosamente subir até os 30 mil dólares pode ser que esse ritmo seja quebrado e o preço do Bitcoin supere aqui os 24 mil dólares suba fortemente em vez de subir de forma lenta tá o que pode acontecer aqui quando a gente pega o gráfico de quatro horas olha só a gente tem aqui uma região de resistência nos 24 24 mil e 500 dólares aqui a gente tem também fundos ascendentes desde aqui de trás tá então fundos ascendentes formados beleza e esses fundos ascendentes mostram pra gente que a tendência de alta ok no curto prazo e a gente tem uma resistência quando isso acontece a gente forma uma figura aqui de triângulo chamado triângulo ascendente e esse triângulo aqui pessoal é tende a romper para cima com uma força considerável então se isso acontecer eu diria que o Bitcoin pode buscar aqui no mínimo tá traçando a base do triângulo para cima olha só ele pode buscar aqui pelo menos aqui os 30 mil dólares tá só que em vez de chegar nos 30 mil dólares e bater na linha de tendência esse 30 mil dólares aconteceria aqui né por volta aí do final desse mês em vez de acontecer lá para o final de setembro ou começo de outubro tá então fiquem ligados se o preço do Bitcoin começar a subir fortemente após superar a região dos 24 mil e 500 25 mil dólares se depois que ele fizesse movimento de alta ele tiver uma pequena correção será a hora de fazer entradas para o curto prazo você pegar esse movimento ok se ele simplesmente superar essa região aqui voltar depois superar e seguir esse ritmo lento cara não tem o que fazer coloca seu stop aqui embaixo tá abaixo do triângulo e deixa a operação ir porque infelizmente vai ser realmente movimento lento e para quem tem ansiedade aí para quem é impaciente no mercado isso é péssimo mas se você continuar seguindo as estratégias independente do que aconteça você vai conseguir vencer no longo prazo beleza então o panorama agora é o seguinte a gente tem a linha de tendência no longo prazo aliás a gente tem a linha de tendência do médio prazo aqui no gráfico diário 4 horas beleza o preço do Bitcoin deve buscar essa linha de tendência a gente não sabe quando e como o tempo mas se a gente quiser se posicionar para pegar esse movimento vocês devem ficar atentos ao rompimento da linha do do da resistência dos 24 mil e quinhentos dólares ok de quatro mil e quinhentos dólares foi rompida essa resistência beleza que esse triângulo simétrico aqui entra na operação stop abaixo aqui desse último fundo ok esse stop aqui estar enquanto vamos ver que para você estaria aqui por volta dos vinte e dois mil dólares tá stop nos 22 alvo nos 30 entrada nos 25 24 500 esse seria o trade essa seria a operação que daria para fazer então veja você tá arriscando aí um para ganhar um e-mail no máximo né vamos pegar esse grande aqui entraria arriscando aqui ó 10% então perder 10% do capital aplicado para buscar um ganho aqui de 27% então a relação risco retorno bacana aí nessa operação para quem operar aí com análise técnica ok então é isso que eu espero para o curto prazo por longo prazo qual que é a minha expectativa médio longo prazo em próximos meses a minha expectativa que o Bitcoin volte a subir tá pode claro ele bater nos 30 mil voltar a cair ficar um tempo de lado mas a minha a minha expectativa que ele volte a subir rompendo essa linha de tendência grande aqui formada no semanal depois ele siga em alta e e vai buscar os 100 mil dólares que justamente o próximo alvo do Bitcoin de longo prazo beleza então é isso que eu tô esperando pro Bitcoin aí a partir desses movimentos de buscar os 30 mil romper os 30 mil e fazer esses pullbacks que eu comentei com vocês de depois de 24 ali você pensar na sua entrada ok se você tá pensando em comprar para o longo prazo olha eu não quero fazer três não me importa esse movimento de longo prazo então o que tem que fazer cara separa capital mensal compra todos os meses porque estamos em um dos melhores momentos da história se a gente pega o Bitcoin agora e a gente vai analisar como os holders estão se posicionando a gente tem grandes baleias comprando tem pequenos investidores vendendo ou ficando de fora então isso traz um bom indicativo para a gente de um bom time de entrada beleza a gente deve ver o Bitcoin aí por alguns meses ainda de lado ou sem realizar grandes movimentos como aconteceu sempre no passado quando ele teve essas grandes quedas ele passa um bom período como aqui por exemplo passou várias semanas de lado aqui se não fosse aqui a grande queda do crash aí do do virus né que não pode falar o nome do YouTube a gente teria aqui é tido provavelmente um período de lateralização grande também no Bitcoin lá em 2020 tá em 2018 2020 lá em 2013 2014 também teve um grande período lateralização eu diria que esse movimento atual a gente tá passando por um momento como esse pode passar e para o período lateralização relevante então para você que tá pensando longo prazo é o melhor momento possível para acumular bitcoins e é isso para o vídeo de hoje pessoal mas e vocês estão comprando ou vendendo Bitcoin nesse momento comenta aqui embaixo deixe seu comentário galera deixa o gostei esse vídeo se você gostou que me ajuda bastante aqui no YouTube muito obrigado por ter assistido até aqui nos vemos no próximo vídeo do canal vejo você na próxima see you next time